As pessoas foram presas e insumos utilizados no tráfico de drogas apreendidos no Vale do Aço. Prisões e apreensões foram realizadas durante uma operação conjunta das Polícias Federal e Militar em Coronel Fabriciano. O Marcos Lessa tem detalhes pra gente dessa operação, a operação da PF e da PM juntos por aí, né, Marcos? Boa tarde pra você. Oi, Nico. Boa tarde pra você também, pra toda a nossa audiência. Exatamente, Nico, foi uma operação conjunta realizada pelas Polícias Federal e Militar no município de Coronel Fabriciano que resultou na prisão de dois homens. Sendo que um desses homens, Nico, é suspeito de agir informalmente como químico para traficantes aqui na região do Vale do Aço. Ele era responsável por produzir e também ele vendia, né, parte desses materiais que foram apreendidos. Ao todo, segundo a Polícia Federal, foram apreendidos mais de 40 quilos de produtos utilizados para a produção de entorpecentes, conforme a gente pode observar nas imagens. E, além de todo esse produto, também foram apreendidos mais de 2 mil reais. Esses dois suspeitos foram presos, levados para a delegacia da Polícia Federal aqui no município de Patinga e agora ficam à disposição da Justiça. Eu volto com você, Nico. Obrigado, viu, Marcos. Daqui a pouquinho você está de volta aqui no Balanço Geral. É, ó. A quantidade... Que insumo seria esse, hein, ô Bebiano? É trem que mistura, né? É, trem usado para misturar. É, nós não entendemos disso, não. Cruz Credo aí, ó. Aprovado, né? Cruz Credo. Na cidade...